Santiago do Escoral vai ter mais um ponto de interesse. Vai ser criado um espaço museológico no centro da vila, onde serão expostos vestígios arqueológicos encontrados na gruta. Há muito que a população e a Junta de Freguesia de Santiago do Escoral esperavam por este dia, o da criação de um museu na vila. A Junta se deu ao Ipar estas instalações da antiga cantina escolar e se tudo correr bem, o núcleo interpretativo das grutas do Escoral, nome que terá o espaço museológico, abrirá as portas em agosto. Serão investidos cerca de 30 mil contos no futuro museu, onde ficarão expostos vários vestígios pré-históricos e arte rupestre paleolítica encontrada na gruta do Escoral. O investimento possível por a gruta já não estar nas mãos de privados. Em termos de património, neste tipo de património, nenhum investimento é rentável. E há que ser objetivos e claros. É evidente que só o Estado estará em condições de fazer o investimento porque nenhum investimento, em termos patrimoniais, pelo menos no nosso país, é rentável. Depois de assinado o contrato, era chegada a hora de visitar a gruta, que também vai beneficiar de algumas obras de melhoramento. Neste momento a gruta é propriedade do Estado, o Ipar adquiriu a gruta, e, simultaneamente, desencaríamos um processo de valorização. Portanto, a curto prazo foi feita a desmatação, em melhorias no interior da gruta, a vedação, portanto, melhorou-se, aparentemente, as condições de visita. Mas a grande intervenção é esta que, de facto, está a ser preparada, que comporta a instalação de um centro de acolhimento. Um parque de estacionamento em condições, e um centro de acolhimento que tem por características, fundamentalmente, não agredir a paisagem. As grutas do escoral têm estado, têm estado um pouco, talvez, esquecidas, mas não há dúvida nenhuma que é fundamental as grutas e a divulgação da gruta do escoral, e para a nossa vila vai trazer, certamente, em termos turísticos, um valor muito bom. Uma forma também de levar os visitantes à vila, e de quebrar o isolamento em que vive a Vila Histórica de Santiago do Escoral. A Câmara está a dar o seu contributo, nesse sentido, nomeadamente, fazendo um plano de ação que dê uma perspectiva de desenvolvimento integrado para a freguesia do escoral, onde, obviamente, a gruta aqui, com o centro de acolhimento, na vila, com o museu, e integrado numa perspectiva turística, numa circuito cultural também, possa dar esse contributo de atratividade para a vila, e, naturalmente, tentar criar novas ocupações que dinamizem a vida da Vila do Escoral, que é uma vila histórica muito antiga, com pergaminhos na busca de uma sociedade melhor, e, portanto, naturalmente, gostaríamos que não fosse mais uma vila abandonada neste nosso Alentejo. Abandonada, entrou a comunicação social dentro da gruta, já que dos presentes, ninguém lá quis entrar. Só um o fez, o Sr. Chico, porteiro de nome e profissão, que há quase 37 anos, desde que a gruta foi classificada como Monumento Nacional, orienta os visitantes no escuro. Já a gente conhece, é que parte das pessoas conhecem-me, eu já não os conheço a eles. Já estou muito acostumado a isso, porque sei que eu consigo ver melhor, e eles não conseguem ver, porque têm que estar mesmo a olhar, mesmo a fixar a vista, para ver se conseguem ver, e parte das pessoas não conseguem. Estão e todas a andar no escuro, não é? Estão para ver, tipo morcego. Anda sempre a descuras. Morcegos é coisa que não falta, assim como aranhas, e imagens como esta, só explicadas mesmo pelo Sr. Chico. Aquelas imagens são mais gravações, que é a cabeça dos cavalos. É do Paleolítico, tem 18 a 20 mil anos. A mais antiga ocupação humana do escoral data de há cerca de 50 mil anos, no Paleolítico Médio. Mais recente são as ossadas desta mulher, Maria Amélia de Nome, diz o Sr. Chico, que aqui repousa desde que a gruta foi transformada em necrópole, no Paleolítico final, entre 4 mil e 3 mil anos antes de Cristo. Entre pinturas pouco visíveis, ossadas e vasos cerâmicos, o tempo lá foi passando, e o Sr. Chico deu por concluída mais uma visita guiada desta feita à RTP.